A prisão foi no bairro Santa Rita, no fim da tarde. Tranquilo, o jovem, alvo do mandado de prisão, não demonstrou nenhum tipo de resistência. Nós estávamos ali nas imediações do bairro Santa Rita, e mais precisamente ali na Acre Miguel Abib, avistamos o envolvido, né, e ele estava na companhia de outras duas pessoas. Procedemos à busca pessoal neles, e nós, militares, fomos fazer a consulta, né, depois da busca pessoal, nada de lixo foi encontrado com ele, fizemos a consulta ao sistema Copom, e tem em desfavor do conduzido um mandado de prisão em aberto. A prisão deste homem, mais um desdobramento da festa Roque Nivertil 44, que foi no dia 7 deste mês, aqui em Governador Valadares, onde drogas e bebidas eram servidas à vontade, tudo liberado para os participantes, a maioria deles adolescentes. O homem preso tem 22 anos, e ele é apontado pela polícia como o organizador do evento. O mandado de prisão em aberto contra ele era por tráfico de drogas e por vender bebida alcoólica para os menores de idade. Dias atrás, né, ocorreu uma festa aqui na cidade, e o cidadão estava nessa festa, foi conduzido. Esse mandado de prisão em desfavor dele, ocorre, ele está respondendo uma série de crimes relativo a tráfico de drogas, né, porque na festa estava ocorrendo isso, e na festa também havia menores. Então, provavelmente, ele está respondendo pelo crime do Estatuto da Criança e Adolescente. A festa, embargada pela polícia e a justiça no início do mês, foi numa chácara no perímetro urbano de Governador Valadares e durou até a madrugada. O valor da entrada variava entre 30 e 50 reais, já com o consumo dos produtos ilícitos incluso, conforme a PM. Além dos adolescentes, várias motocicletas e carros foram apreendidos. E nós fizemos uma abordagem, né, foi num local privado, né, dividindo ali com a parte pública do município, e chega lá, nós deparamos com a situação, né, de tráfico de drogas, né, de consumo discriminado de drogas por criança e adolescente, fizemos boa apreensão também de materiais, assim, de lança perfume, cigarro eletrônico, viam pessoas, né, menores em conflito com a lei, que estavam sendo expostas a vulnerabilidades sexuais lá, por conta da erotização que existia. E aí nós fizemos um trabalho conjunto, né, que redundou na prisão do organizador do evento por tráfico de drogas, né, e por corrupção de menores, e na apreensão de vários veículos, cerca de 20 veículos por adulteração, que eles adulteraram as placas do veículo, adulteraram alguns veículos, porque eles planejavam sair dali, né, em comitiva pelas ruas da cidade fazendo baderna. Nas redes sociais, o suspeito, que tem várias passagens policiais, é seguido por milhares de pessoas e ostenta manobras perigosas, o conhecido grau. Conduzido ele tem essas passagens, né, relativa ao trânsito, nessa linha aí mesmo. Linha de direção perigosa? Delito, é, desses delitos aí. Direção perigosa? Sim, sim.